MÚSICA Chegou lá de fora acertando um tiro O Scream ganha muito tempo Mas o Fênix tira Dois jogadores do round Desarmada Shox ainda vai ficando por aqui Vai enfrentar o Infinix Acertou a cabeça Mas ele, olha, sobrevive com de vida Conseguiu ainda se segurar Então guardou o colete Ponto da LG Shox vai defendendo agora aqui a passagem A equipe do G2 vai se aproximando Tem quatro jogadores já voltados Porque enquanto a LG joga duas Hs Uma delas finaliza o Smith A armadilha ainda continua Ah, ali feita Olha o Body agora abriu Pulou, lindo disparo Acertou um tiro no taco também Vai cair o taco O Feira não vai tentando com ele Agora sim, finalmente derruba o jogador Mas acaba caindo Olha o G2 vem cedo o round Dois contra dois Agora o Scream não conseguiu impedir a passagem do Cold Mas ele veio, buscou E o Fallen Toma uma só na cara Ponto do G2 Por trocar de organização O Scream agora tentando dar o combate O Shox tentou avançar e se deu mal É, o Luminosity começou muito bem Já levando o Shox Então tá com a vantagem Dá uma holdada Agora um minuto entrando no relógio Você vê que eles estão bem parados ali pelo meio E podem surpreender o Smith Muito em breve Caso passem Só que não Ele acaba errando os disparos Deixou o Júnior chegar mais próximos Agora tá aqui na portinha O FNX Toma um só na cara Avança aqui Tenta buscar o Fallen Mas o Fallen já levou ele Porém não consegue segurar mais um O Smith lá do fundo do altar Vai vencendo aqui os duelos Enquanto o Coliseira Segurava Impedia a rotação O máximo que ele pode E o Smith agora Na posição muito roubada De jogar de scout Ele começou a finalizar o TAC finalmente E com o Kiro A gente sorteia uma camiseta autografada Dos jogadores da Luminosity Gaming Assinada por todos eles Já vem agora a passagem Aqui de direção Bom site B O Coliseira já foi perdido de lado O Scream tentou se movimentar Ele pegou a cabeça do companheiro dele E acaba dando certo Ele acaba utilizando ali O posicionamento diferente Para fazer uma boa eliminação Conseguiram Agora recuperar uma arma ali no Fê O TAC também vai poder pegar uma no chão Eles podem recuperar rapidamente E a equipe da LG Não está muito bem preparada Para enfrentar os caras do escuro O TAC vai ter que trabalhar muito bem agora Ganhou o primeiro voando Olha a velocidade Que arrebentou ali os choques Já encaixou o headshot do Fê Ficou sério na parte do próprio companheiro Agora vai chegando aqui O jogador G2 Vai atropelar o Fê E o Smith com o Defuse Kit Chegou diretamente aqui no colo do terrorista Para desarmar a bomba 3x1 O Flash fez a primeira Vai fazer a segunda Vai cegar os jogadores agora O TAC conseguiu se virar dela Ou não Vai ficando cego O TAC agora A flecha dos próprios terroristas Acabaram atrapalhando um pouquinho Ele na passagem E acaba sendo segurada pelos Riffs Encontrou mais uma cabeça Não acertou o disparo nela Vai abrir mais Olha só que perigoso Que fez o Smith Agora passando até a região do Bomb Ele vai ficando preso no meio do caminho O FNX precisa encontrar uma eliminação rápida O G2 aqui com o Screen Vai encontrar com ele Mas o FNX levou o primeiro Mas o Smith descobriu bem agora na caixa Buscando esse Fred 4x3 ainda O Flash foi encurtado agora Mas as costas chegou o Fê Surpreendeu Levou dois já nesse primeiro Spray E cortou mais um body na passagem Mas o Flash 4x não tá plantado pra ele Ele já fez todo o esforço Só falta mais um Mais um pro Fê Não O Coldzina rouba nele Pra conquistar então O ponto da LG Querendo Forçar a passagem do fundo Em direção Ali Enquanto agora volta E olha onde está o Screen Tá posicionado agora com uma arma E pegou o Fred Em cima do taco Tá lendo muito bem Enquanto o Screen vai aparecer agora Viu? O Coldzina finalmente Com quem encaixar o disparo Mais um dos dois no espeto E o Coldzina vai ficando agora em apuros Trocou de arma Pra ser eliminado Mais um round anti-eco Vencido pelo G2 Um galera pede pra cada lado E o Faren vai encontrar agora o body Viu? Encontrou o Screen na verdade Já buscou o jogador Aspirando por ali passagem Vai fazer um HE Encontrar o jogador ali Pô Tá chegando na esquina Ele é morto o Tato já Vem chegando o Fê Vai dar uma rodadinha O Fê Não viu Ele olhou mas não viu E o Shock se puniu Muito bem Agora o Coldzina com 5 segundos Já não tem tempo de nada Levo aqui o Shock Mas ele precisa segurar Ponto do G2 novamente Erro de tiro Coldzina E o Fênix parece que quer ir Vai fazer a flashbang O Shock sai de costas pra ela Vai dar a cara agora Mas não Não olhou pra baixo O Fênix desceu E agora vem o Shock pra cima dele E o Fênix leva a menor Levou a vantagem Agora o Fênix tentando proteger a porta Ele leva o primeiro Mas é atropelado Agora o body tentando se virar sozinho E o Tato consegue acabar com ele Com aquela Tek 9 Já levando dois jogadores do Tato Acabou se enrolando um pouquinho O RPK Sem saber se ia ou se não ia Indecisão pra ele Enquanto o Fallen Crava a mina da passagem agora Acerta o tiro nas costas E aí Agora sim Vai no Moonwalk Os mil se embora Ponto da LG de novo Já que ele tá de Mach 10 É um pouco mais É Pode ser derrubado sem muito problema Ele vai avançando Mas acabou caindo agora Pra ele A equipe da LG não pega informação Vai perdendo mais O Anti-Eco O Coldzina vai ter que salvar Vindo pelo meio O Tato está no Coldzina já caiu E a LG vai perdendo mais Um round O Fênix e o Fênix Tentando acreditar O RPK acabou caindo Tem mais um aqui na direitinho O Fallen vai partir pra cima dele Mas toma uma só do screen E agora Com 10 segundos O Coldzina levou o Shox Na verdade é o Fênix E ele pode ganhar esse round Smoke efetuada Deu a cara com ela Encontrou o screen Não conseguiu finalizar no spray Agora tem um segundo O Fênix vai perder o round Foi morto ainda Pelo menos foi antes do tempo acabar O Nosh Entrega mais um cara Guardando tudo O Fênix O Coldzina tentando malotar Vai sair do Nandesmoke Tem um screen por aqui Enquanto você vai dar passagem Pela varanda dos jogadores Caiu agora Primeiro no screen Tentou dar o combate de novo Não deu muito certo Foi surpreendido pelo Coldzina Passou por baixo dele Mas o Coldzina não conseguiu dar o combate Ele vence agora Olha o Coldzina limpando Três Acaba sendo eliminado finalmente Bom que ele ganha o round O Choque se apareceu Viu o Taco Ele fora de posição Tenta dar o combate a ele Mas acaba sendo eliminado finalmente E agora Só falta o Barry Vai chegando aqui pela varanda Procurando alguma pescada Não tem ninguém exposto pra ele O Faren Já castiga Sete a seis Vamos ao Luminosity Muito equilibrado esse jogo De Luminosity Boa flash Melhor ainda foi o disparo do Faren Conseguiu acabar com o Barry Tem que ter uma flashbang Pra ser um dos meses Que ele tá bem posicionado Mesma coisa que o Faren Ficou cego Mas disparou ali Vamos tentar se movimentar Agora em direção Ao Luminosity Enquanto cair na base Você tem o Choques na mira do Faren Ele contra três Vai vir todo mundo pelo buraco Ele já acertou o começo do primeiro Já deu as cotas pro escuro Enquanto vem aqui pra perto da ponta E viu o Faren Conseguiu levar mais um Agora põe tudo na conta do taco Ele vai enfrentar os outros Dústimos dos jogadores E olha Previsível Previsível dar o combate Aqui do lado de fora Não ele trocou de arma Não foi nem nada previsível E o Faren atropela ele O Faren agora Cravado a mira Em direção a B Ele e o Scream Pra proteger esse avanço Lá vem pra cima Deixa o pombo site ver O Faren Cravado Vai contra a ajuda O menor é que ele abaixou Mas mesmo assim Conseguiu levantar e buscar o taco Vai levar também um ferro ali por trás Vai brincando aqui Na movimentação Mas o motor vai queimar ele Conseguiu derrubá-lo Agora aqui o Faren atropelou o Scream E a LG conseguiu também Um frag com cordeira Por todo Então o RPK vai querer avançar E o Molotov veio pela porta Ele veio pela janela Já caiu E o Smith Vai tentar acreditar aqui ainda Mas não tem muito o que fazer Ele e nada Volto para o Aluminosity Game Jogo muito equilibrado Ovidão Oito a sete Vamos ver nesse pistol round Se a Aluminosity consegue Abrir a vantagem Se escrevi Se fosse escrito Se fosse roteiro Ele não conseguia fazer um negócio Tão emocionante O Fred já levou o primeiro Já buscou também o segundo Agora o adversário Foi finalmente segurado Agora pelo Shox Vai no meio do caminho Vai encontrar o Jordão Mas não acerta o disparo Também não foi suficiente Para finalizar o Scream E agora vai pulando aqui O Smith Tenta finalizar o Faren Faren que vai aparecer Para dar o combate Travou a mira Só esperando o erro dos Smith Agora pulou Tomou Pulou 9x9 Só a gente tá o Fer de novo Vai encontrar o RPK Ali com o gado da mão Mas ele errou os tiros Agora tem que fugir Ele continua ali pela frente Foi muito ganancioso o Fer Agora se defender Vai querer avançar agora O Farence Bo Que tentou um disparo no meio dela E toma Foi punido para esse disparo Vai ter que sair correndo Que nem um louco E chega atrás Região de segurança Não Ele para no meio do caminho Para trocar tiro com o Smith Leva o jogador O meio do RPK Tá esperando por ele E vai vencer esse duelo O RPK 30 segundos soltando aqui O RPK vai aparecer na tela do Coldzera Opa Acertou o tiro Tão bem posicionado como estava O Coldzera encontrou com ele E o Shox acabou com o round O RPK vai acelerando por aqui O Coldzera se esconde O Taco vai se levar Olha o Coldzera Leva o outro Agora se defendendo muito bem Mas aí avança no fundo No mesmo tempo feio E acaba sendo eliminado Opa Caiu também o Fallen no fundo E olha o problema agora O Taco vai acelerar Mas tem jogador esperando por ele O Félix também Caiu as mãos do Shox Vai correndo por ali Pelo escuro O Coldzera deu uma olhadinha Lá de fora Agora vai encontrar a cabeça Do Shox na passagem Já sabe onde ele tá Vai abrir pra cima dele Conseguiu pescar Tiro E agora Nossa, com certeza Ele tá chegando o body O body que vai acabar Bom, o Shox não O Coldzera não antes Do Smith ter Acertado um tiro Pela parede Enquanto o Coldzera Vai tentar se esconder Mas ele já foi encontrado Na movimentação Então o pé de elemento de surpresa Enquanto olha o Fênix De USP Ele levou o primeiro O Coldzera vai tentar Dar um combate Agora passando o Shox Vai tentar o screen Também no meio do caminho Bom trabalho do Coldzera O RPK vai cair também Não O RPK acertou o tiro E o Fê É O Fê tentou se não aguentar demais No meio dos três ali Não tinha como passar 3x10 Ponto do G2 Fallen pediu o timeout técnico Então Tático no caso Pra dar uma respirada Esse round É um round muito importante Pra equipe brasileira Não podem perder de jeito nenhum Senão vai ficar fácil Pra equipe francesa E meter o match point O pós do tático Foi pra preparar mais pra B E agora vem Pra cima do Fê e do Fallen Fê que tá aqui Escondidinho Encontrou o RPK Boa movimentação Aqui ó Boa posicionamento na verdade Do Fê que nem precisa se movimentar Agora o Fallen Acerta o tiro no screen Já consegue castigar ele Já com dois frags Já pode se preocupar Só com o fundo Fallen Ou não Que vai tentar dar o combate Já conseguiu Trazer de volta Aqui sem muito problema Aqui pra cima Do G2 Que vai tentar controlar a varanda Se ele domina Os bola escapou dela E derrubou o taco Mas não antes O taco já puniu bastante ele Viu No pulo ele Já viu E já atropelou O jogador também O Cold FNX tem o defuso kit E o Cold que vai defusar na verdade É isso aí Mais um round Então da equipe luminosa Round era Impressantível Que eles ganhassem Ela já faz uma flashband Pra impedir um pouquinho o avanço Sega bem Mas o screen mesmo Sega vai avançando O Fallen vai querer dar a cara Agora fica muito cega Na sua própria flashband E foi castigado O Fernando Fundo Vai perder a cabeça E o G2 Que perdeu o round passado Mas A LG O taco vai tentar agora Enfrentar o primeiro adversário Tá ali Escondidinho Cadeceu o Shox E foi pescado E o Cold Escapou da flash Vai ter que estar avançando Já tirou a arma do Cold E o taco Preso aqui por trás Não vai ter muito o que fazer É com o tiro da R.P ainda Não vai conseguir tirar Nenhuma outra arma Contra o importantismo E o G2 Agora o screen Se aproxima da região Aqui procurando algum adversário Vai encontrar uma feliz Au Que bala Já levou o primeiro Castinha na Smoke Vai avançar aqui Contra o Body Mas ele acabou de se virar Na ilha Aparece E vence o duelo Cold Enquanto o screen Já buscou o Fê A LG pulou Caiu também O taco e o Fallen Nas últimas duas experiências Margin Shox Bem posicionado Pra acabar com eles Já levou o Fallen O taco e o Fallen Acabaram Pronto